Vida boa, vida boa, chegando com o meu evoco, as meninas ficam loucas Vida boa, vida boa, chegando de Lamborghini e as meninas ficam loucas A balada não tem jeito, onde eu chego eu represento, se é bovinho passa mal, eu sou o cara do momento Chama elas que elas vem, vem, vem pro camarote, o Nandinho tá convocando pra subir as mina top Então escuta novinha, tu tem duas opção, quer subir na minha garupa ou entrar no meu carrão Não vai embora a pé, vai partir de Santa Fé, um apê no Guarujá ou um hotel onde quiser Hoje vocês tão com nós e vai ser a primeira dama, pode consumir e depois nós vai pra cama Vida boa, vida boa com o Gui e o Nandinho, as meninas ficam loucas Vida boa, vida boa com o Gui e o Nandinho, as meninas ficam loucas Vida boa, vida boa com o Gui e o Nandinho, as meninas ficam loucas É Gui, elas só querem o seu camarote, é Nandinho, elas querem que nós colocamos só um pedacinho Vida boa, vida boa com o Gui e o Nandinho, as meninas ficam loucas Vida boa, vida boa com o Gui e o Nandinho, as meninas ficam loucas Cabalata não tem jeito, onde eu chego eu represento Se é bovinho, passa mal, eu sou o cara do momento Chama elas que elas vêm, vem, vem pro camarote O Nandinho tá convocando pra subir as mina top Então escuta novinha, tu tem duas opção Quer subir na minha garupa ou entrar no meu carrão Não vai embora pé, vai partir de Santa Fé Um AP no Guarujá ou um hotel onde quiser Hoje vocês tão com nós e vai ser a primeira dama Pode consumir e depois nas outra cama Vida boa, vida boa com o Gui e o Nandinho, as meninas ficam loucas Vida boa, vida boa com o Gui e o Nandinho, as meninas ficam loucas É Gui, elas só querem o seu camarão e seu iate É Nandinho, elas querem que nós coloquem só um pedacinho